Se você está com medo de comprar o robôzinho das cartas, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira às 18h30, meu chefe entrou na mensagem e me deu uma bronca daquelas que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engolir sapo. Mais uma vez, você que é pai de família ou mãe de família que está assistindo esse vídeo para poder manter o seu emprego, eu tenho certeza que você deve ter engolido sapo. Várias e várias vezes, você pensava algo na sua família, de que forma vai levar seu pão de cada dia, de que forma vai levar seu arroz e feijão para sua mesa. Se está difícil trabalhando, quanto mais desempregado. Mas sabe o que é como o chefe me deu? Foi se eu pensar totalmente diferente. Era um cara cheio de sonho. Tinha vontade de ter uma independência financeira, meus filhos estavam crescendo, queria dar bom do melhor para os meus filhos. Estava quatro anos praticamente acomodado nesse trabalho, sem aluno no final do turno, na situação muito difícil. E comecei a pesquisar algo na internet que pudesse me ajudar. Vê esse robozinho das cartas, confesso para você que fiquei desconfiado. Da mesma forma que você está desconfiado aí. Será que funciona? Será que vale a pena? Será que realmente tem resultados? E comecei a pesquisar mais a fundo e vi vários depoimentos de pessoas comuns, como eu e você, que começou como renda extra e hoje só vive desse mercado. Isso chamou muito a minha atenção, me deixou mega balançado. Recorri à minha esposa para poder saber a minha opinião dela. Ela não soube muito o que me dizer, estava fora da tendência do mercado. E também não acreditava nessas coisas, né? Mas mesmo assim eu não desisti todos os dias que chegava do trabalho. Sentava na frente do meu notebook e comecei a pesquisar com mais riqueza de detalhes. Tudo pelos mínimos detalhes, por bastante tempo, por algumas semanas, né? A minha esposa viu o meu esforço, me chamou para poder conversar e foi uma coisa para mim muito importante. Amor, você está querendo comprar esse robozinho? Não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão. Para mudar de vida, a gente acaba não mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida que segue. Acabei criando coragem de comprar o robozinho das cartas, beleza? Mas antes de falar do robozinho das cartas, quero revelar uma grande mentira. Para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Você está achando que você vai comprar o robozinho das cartas, que você vai apertar o botão mágico, você vai ganhar todas as apostas, que você vai ficar rico da noite para o dia. Esse robozinho das cartas não é para você. É muito importante, é interessante você saber que esse mercado é de alto risco. Tanto você pode perder, tanto você pode ganhar. Você tem um sistema artificial que vai fazer toda a análise para você. Vai te mandar os sinais, é só você copiar e colar. Vai ter um vídeo-aulas ensinando o passo a passo, toda a estratégia, mas não é da forma que as pessoas estão falando por aí, beleza? Esse robozinho das cartas, ele está sendo sucesso nacional. Você escreve aí no Google, robozinho das cartas, para aparecer vários sites falsos. Para você não cair em um site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial, direto com o dono do robozinho para você comprar com segurança, beleza? Para comprar com segurança, eu tinha a maior receita de comprar algo pela internet, pelas quinas que as pessoas falam por aí, né? Fala aqui, colando a cartão, recebe acesso que compra. O site é super seguro. Você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito, pelo PITS, você recebe o acesso de 5 a 20 minutos, beleza? E pelo boleto bancário, após o pagamento, 2 a 3 dias úteis. Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de te falar, no ato da compra você tem que colocar seu e-mail corretamente. É importante que você olhe uma, duas, três vezes se for possível, você está colocando seu e-mail corretamente, porque todo o acesso é por e-mail, beleza? Hoje em dia eu não trabalho mais de carteira assinada. Tive algumas conquistas que eu tenho certeza se eu trabalhasse carteira assinada, eu não iria conseguir. Consegui comprar um carro velho 2006, 2007. Estou conseguindo pagar minhas contas em dia. Estou conseguindo botar um dinheirinho no canto para qualquer emergência. O que os meus filhos hoje pedem, eu consigo dar. O robôzinho das cartas é uma maneira super didática. Ensinam passo a passo com videoaulas para tirar todas as suas dúvidas. Tem um suporte que é muito bom, um suporte personalizado, beleza? Então, se você está em cima do muro para poder adquirir, vale muito a pena. Mas não é ganhar dinheiro fácil, do jeito que as pessoas estão falando por aí, beleza? Você tem um sistema artificial que vai fazer toda a análise do mercado que vai te mandar os sinais, vai 24 horas para você copiar e colar. E vai ter um videoaulas ensinando todas as estratégias que ajudam bastante para você não ficar dependente de ninguém, beleza? Eu tenho certeza que você está super em cima do muro para poder adquirir esse robôzinho das cartas. Igual eu fiquei, né? Deve ter conversado com alguém, as pessoas falaram, olha o palavra negativo, né? Deixa isso para lá. Isso é para ganhar dinheiro do povo. Meu amigo, minha amiga, quem está falando aqui para você é um camarada que não se acaba desse mercado. Hoje eu mantenho a minha família aí nesse mercado de apostas, beleza? Isso é muito importante você saber que não é ganhar dinheiro fácil. Bate sempre nessa tecla porque aí o pessoal acha que vai ficar rico da noite para o dia. Eu vou deixar aqui uma dica muito importante. Só faça qualquer operação quando você tiver total certeza. Isso é muito importante porque com dinheiro a gente não se brinca. Eu tenho certeza que você está desempregado, está procurando alguma forma de ganhar sua renda extra ou até mesmo sua renda fixa, mas não faça nada com emoção. Isso é muito importante para a virada de chave aí no jogo, beleza? Um abraço. Fica na paz.